Você botou pro final também, Branquema? Como é que você quer? Bom, pelo menos agora no Lutz eu sei que eu consegui chegar a 10 dólares já de arrecadação. Arrecadamento. Não mano, só pega Borontia. É. Meu Deus. Aí é foda, né Brasil? Vamos fudido mesmo. Fudido e mal pago. Vocês tão de pesado, vocês tão de pesado de KV1, KV1S. Cara, eu vou pra língua dos médios, mano. Eu acho que você vai se divertir mais com a derp dele, tá? Focando na explosiva, não usa a hit, usa a explosiva. Essa é a minha opinião. Vai pra onde? Eu vou pra cima, cara. Não, vai aí. Vocês dois tentam ir mais pra cá, pra baixo mesmo. Porque vocês são bottom tier, cara. É difícil mesmo. É difícil. Eu tenho, mas eu acho que eu vou ir junto com você, mano. E se eu dei de cara com o língua, vou usar irá. E irá na partida. Tudo bem. Peraí, vamos ficar juntos? Pelo menos a gente fica... Isso aqui, hein. É. A gente faz o limpo. É melhor do que nem a gente tava dando certo aquela hora com a gente. Olha o nome do cara que tá na minha frente. Bruxa do 71. Uma referência claríssima à dona Clotilde do Chaves. Parabéns daí pelo nick. Gostei. Tô com esse Panzer III IV Hydro que tem a traseira de fusca porque é pra... Pô, já me desbotaram. E dessa vez tu tá mais rápido que eu. Ah. Eu esqueci como é que o cara V1 não era lento. Deus do céu. Lento demais, velho. Vamos prer motor dele, tá? Sempre vamos upgrade pro tudo depois do próximo tanque que já tem um upgradezinho. Má da hora. Olha, aparentemente a gente não precisa ir tanto pro flanco, não. Porque os cara for tudo ou praia ou a parte que vai lá de baixo, viu? É assim. A gente pegar e ir por fideiros. Ah, eu acho que eu vou voltar pra botar aquilo lá na base. Acho que fica na base ainda, velho. Fica na base lá. Fica na base lá. Cadê se eu unir, mano? Ele foi esgotado? Vai, vai. Você também toda hora, você muda? Tem um KV-85 parado lá na base, hein? Aliás, tem uma galera parada na base, ó. KV-1, não sei se eu furo daqui, ó. Furo. Tá aí. Galera, tá aí. FK. Todos. Pelo menos... O cara bota pra começar e vai pro tudo, galera. Pô, todo mundo parmando aí. Pô, todo mundo parmando aí. Pô, todo mundo parmando aí. Beleza, vambora. Só alegria. O maluco não furou. Eu roubo aqui, pelo menos. Não roubo. Não, eu roubei. Eu roubei não, né? Eu te deitivo pra caralho de cara. Tem que matar aquele VKzinho ali, hein? Ai, cacete. Tomou tiro de quem? Olha o... T-25 AT lá, ó. Ah... É, tu tá andando meio que eu não tô com a biota aí, seu louco. É que eu subi aqui pra bater no... Pra bater no... VK-28. Rapaz, tô menando JG Puzz4 Que tá escondido aqui também. Ai, fiz nada. Cadeu Sagitário? Sagitário, vá pra cima deles. Sagitário, vá pra cima deles. Você... Vai ter sucesso. Eu confio. oi esse eu pz 4h é o primo não é aquele só tem só que ele só tem um canhãozinho que não é aberto, aquele de 110 de dano? isso ah não type 58 caraca mano esse type 58 é seu filho morreu não? morreu não ai eu errei brincadeira uma bagulha dessa tão penetrante ai trouxa caralho esse cara não vai sair de 10 de dano? eu vou la eu vou la eu posso ele sair dai outro lugar cara boa moleque boa sagitário porra moleque estou bem parando carai mano morreu também vk pedo vk lá em cima da ah pegou cara ele ta fugindo de mim ta de graça ele tem ele é bem parecido com o meu mas eu acho que ele chega ele me mataria como eu vou colocar pra dormir eu não ta tranquilo cara eu rodei sensação de bounce velho como assim alguém deu bounce no botão aqui eu vou dar de cara com o i daqui a pouco o que é um eu cara na cara Porra Vambora, vamos acima dele Fora de qualquer jeito esse cara Fugiu hein Porra, ele ta um jogo de... Gato e rato Fazendo a trap, ele ta te jogando pra cima do Oni Então o Oni tava lá em cima Não precisa de companhia não, mas tudo bem Acho que ele ta indo porque é Ele voltou porque O V1 ta lá em cima Não deu, não deu o tempo Eu acho que o Oni dá Você ta vindo pra tua direção É, eu to ligado O Oni ta olhando pra você To ligado, ta bom isso não Não, só dá o time lá, 49 segundos É, o Oni ta indo atrás de você mano O CMT-25 com medo do mundo O CMT-28 com menos HP Eu to sumir pra ele Vai, todo tiro que eu tomo assim, minha esteira vai pro saca Nunca vai, nunca quebra a esteira Ai, acertei a esteira Não aconteceu nada Ah, KV-1 Ai meu Deus, errou o tiro Meu Deus do céu, falta um pouco Ah, errou de tudo Meu Deus KV-1 morto KV-1 ta com a torre quebrada Ele não consegue avançar o de cacete Olha só Mas tem, tem Ai, eu entendi que ele matou o Oni e só sobrou Caraca Nem pra ele virar o chá assim Ai ai Eu mato ele E ele não me mata O Izeca Almeida Vambora Que louco Fiz atleta pra ele Tô com... Ouvi barulho de esteira Foi a dele que... GG GG Foi a dele GG moleque Ô porra 1600 de danos basicamente Eu também acho Mesmo... Tá vendo... Mesmo o Tia 7 na partida Dá pra jogar conhecendo o mapa Fazendo bem aquela coisa Valeu, Euler Muito obrigado Beijo nessa barba bonita se o ônibus tivesse se a gente tivesse lá para baixo ferrado com a gente quer ver como é que tá vendo aqui porra não fiz maestria velho que sacanagem merecer maestria medalha de leve lá destruir dois tanques ou caça tanques inimigos com um tanque médio uma batalha é isso aí eu tenho aí é falar eu vou também jogar mais uma zinha aqui e vou encerrar lá obrigado aí sagitário brigado miguel pela companhia parceiradas elas dois são inscritos e seguidores do canal e chegaram aqui no discord só jogar jogaram uma zinha como eu havia prometido e é isso aí deixa eu ver vamos encerrar com o que eu quero encerrar com alemão né vamos encerrar com alemão pesado falou